Salve, salve! Aqui é o DJ Curis, estamos aqui em Barcelona, uma das cidades destino dessa que já é a minha terceira turnê pela Europa. Dessa vez eu estou registrando tudo em câmera, não só meu lifestyle como DJ, mas também o dia livre andando muito de skate e aproveitando um pouco pelas cidades que eu passo. Essa é a Curis Contour, check it out!